A reportagem do resumo do dia está aqui no gabinete do vereador Marcelo Bucic. Ele que é o presidente da Comissão de Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Cuiabá. Ocorre que recentemente o prefeito Emanuel Pinheiro assinou um empréstimo contraído junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 50.869.000 para obras de infraestrutura viária. Vamos ver o que pensa Marcelo Bucic sobre este empréstimo feito pelo município de Cuiabá. Nós somos favoráveis ao empréstimo, com responsabilidade no município de Cuiabá. Esse empréstimo vai viabilizar duas obras importantes de mobilidade urbana, com o viaduto da Avenida das Torres e também ali da Ponte Sérgio Mota, com a Beira Rio, muito importante para o município de Cuiabá. E nós votamos favorável nesse empréstimo naquela oportunidade, quando foi aprovado aqui na Câmara Municipal de Cuiabá. Acontece que também o prefeito encaminhou, Jota e todos que nos ouvimos, no final do ano, um empréstimo para fazer uma operação de crédito externa, que é um empréstimo em dólar, em torno de R$ 115 milhões, encaminhados para a Câmara Municipal. E nós, como presidente da Comissão de Fiscalização, nós demos o parecer contrário. Mas não foi contrário às obras para o município de Cuiabá, mas àquele empréstimo da forma como estava sendo feito. Quando o cidadão vai poder me entender, quando você vai fazer um empréstimo, Jota, Roberto, você verifica, faz uma pesquisa, qual é o banco mais favorável, a taxa de juros mais baixa para você comprar um carro, por exemplo. Nesse projeto de lei que veio para a Câmara Municipal, porque os geradores autorizam esse empréstimo, não tinha taxa de juros, número de parcelas, quando vai pagar a primeira parcela, qual é o valor dessa parcela. O empréstimo em dólar necessita de travas cambiais. Porque o dólar é uma moeda que flutua muito, se ela disparar a dívida do município, vai ficar impagável. Então, nós exigimos que tivesse travas cambiais, o rei de cambial fosse dispensado, porque isso favorece o banco, se o dólar cair, o banco tem a segurança do município pagar naquele nível da contratação, e ele não perder. E proteção para o município, que nós, geradores, deveríamos exigir, no nosso parecer, a gente exigiu que isso fosse comprovado. A lei de responsabilidade fiscal exige que tenha um estudo do custo-benefício dessa operação, se vale a pena. Também, o prefeito quer financiar uma obra, como essa que eu já citei, da Avenida das Torres, e também do Abera Rio, que já está financiada nesse empréstimo do Banco do Brasil. quer fazer dois empréstimos para financiar a mesma obra, sendo que essa obra, que já está financiada pelo Banco do Brasil, que a prefeitura já até lançou a edital, foi constatado pelo Tribunal de Contas um sobrepreço de mais de 5 milhões de reais. É por isso que nós entramos com uma medida cautelar no Tribunal de Contas, pedindo que a prefeitura suspenda os desdobramentos desse empréstimo, até ela comprovar ser vantajoso o empréstimo em dólar para o município de Cuiabá. Essa falta de planejamento pune o município de Cuiabá, diante dessas falhas de natureza até grotesca, que a prefeitura municipal faz, diante do empréstimo de tamanho vulto e responsabilidade que o prefeito tem que ter com o erário público. Legenda Adriana Zanotto